Oi galera, o canal é o Beleza, quem falou de ônibus é o Tabadilite, hoje como toda quarta-feira está aqui para vocês, especial Campeonato Paulista de 2022, hoje a respeito sobre o Oeste Futebol Clube, se você já gosta desse tipo de tema, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho de notificação para receber meus conteúdos diários e bora para o vídeo. O clube do Oeste Futebol Clube nasceu em dia 25 de janeiro de 1921, atualmente o clube possui 101 anos de história e o seu principal estádio é a Arena Barueri, com capacidade total de 31.452 lugares, e sua localização fica em Barueri, na Grande São Paulo. O Oeste é fundado em 1921 com a ideia dos irmãos carioca, um é flamenguista e outro torcedor do Fluminense, e com o passar do tempo os dois fizeram um jogo que caso o Flamengo ou o Fluminense ganha, o clube ia ter as cores do clube do coração da pessoa que ganha, e com isso se deu o Flamengo a vitória, no jogo dos irmãos, e o escudo do Oeste, as cores do Oeste tem as cores e o escudo parecido com o do Flamengo, e sua sede original foi em Tápolis. Porém, eles mudaram recentemente para a Arena Barueri, na Grande São Paulo. O clube possui alguns títulos, que são eles um Brasileirão Série C em 2012, um Torneio de Interior em 1921 e uma Paulistão A2 em 2003. Então é isso, falando um pouquinho sobre o Oeste Futebol Clube. Se você já gosta desse tipo de tema, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e se você quer mais outros falando outros clubes aí, já comentem aí, eu estarei curtindo todo mundo. E encerrando aqui a transmissão, amanhã teremos mais transmissão do canal, e fiquem todos com Deus e fui! Tchau! 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 Tchau!